O Poder Legislativo de Santa Maria lançou a campanha do agasalho de 2023, na manhã do dia 3 de maio, no plenário Coronel Valença. O pontapé inicial da campanha foi marcado com um café da manhã, promovido pelos servidores da Câmara, sem custo algum para o legislativo. Primeiro destacar que esse é o lançamento da campanha de 2023, um trabalho já de datas que nos antecede de outros mandatos, o vereador Valdir e o vereador Coronel Vargas também fizeram um excelente trabalho. Nós vamos unir esforços então para que possamos arrecadar o máximo de agasalhos, para que possamos destinar as instituições, enfim, a toda essa campanha que mobiliza a cidade. Porque o frio está chegando, nós sabemos das demandas da comunidade, em espiar as pessoas que mais precisam neste momento. Então por isso a Câmara está mobilizada e convidando a toda a comunidade que possa também vir até a Câmara e trazer os seus agasalhos, que serão destinados depois para a campanha do agasalho. Esta campanha do agasalho é aberta ao público e os interessados podem doar blusas de lã, calças, calçados fechados, casacos, cobertores, meias, jaquetas, entre outros itens de vestuário. Conforme o setor de relações públicas, a campanha do agasalho do Poder Legislativo se estende até o final do mês de junho. E as doações podem ser feitas aqui na presidência da Câmara, no segundo andar do Parlamento Municipal. E essas doações podem ser realizadas pela comunidade em geral durante o horário do expediente do Legislativo, que é de segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. E nas sextas, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. E as doações podem ser feitas aqui na presidência da Câmara, no segundo andar do Poder Legislativo.